Pequeno e Grande Veja! É o Pocoyo! Olá! Pocoyo? Grande! Pequeno! O que é isso? Arato! Veja! Grande! Pequeno! Acho que o Pocoyo quer te mostrar alguma coisa! Nossa! Isso é muito grande! Grande! Pequeno! Ah! Agora isso é muito pequeno! Pequeno! Tchau! Oi, Ellie! Ellie, Ellie, Ellie! Procure, procure, Ellie! O Pocoyo quer que você procure por uma palavra no seu computador! Alto! 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 Ellie está procurando por alguma coisa alta! É o Pato! Veja! Ele está alto! Nossa! Muito alto! Mais! 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 Baixo! Pocoyo quer que você procure por algo baixo! Pato está baixo agora! Muito baixo! Obrigado, Ellie! Sim! Obrigado, Ellie! Bom trabalho! Ellie! Grande! Pequeno! Pequeno! Ah! É a Ellie! Ela está fazendo um piquenique com a boneca dela! Que legal! Ellie! O que é isso? Minha nossa! Vocês podem me dizer se a boneca é pequena ou grande? Pequeno! A boneca é pequena! Pequeno! 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 E agora? A boneca é grande ou pequena? Grande! A boneca é grande! Tchau! Misturando figuras Misturando figuras Um círculo Círculo Um quadrado Quadrado Uma estrela Estrela! Círculo Quadrado Estrela O que é isso, Pocoyo? Um balão! Ah! Estou vendo! Você fez um balão de ar quente com círculos Quadrados E estrelas Um helicóptero Um helicóptero Helicóptero! Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Quais são estas? Círculos! São círculos E estas? Quadrados São quadrados E estas? Estrelas São estrelas Círculo Quadrado Estrela Grande! Pequeno! Essa não! Pobre Lola! Pequeno! Oh, Pocoyo! Isso não foi legal! Grande! Pequeno! Sim, é um controle maravilhoso Mas você não foi muito gentil com a Lola Com a Ellie Ou com o Pato É o concerto! Bem melhor! O osso A boneca E os blocos Bravo, Pocoyo! Tudo voltou ao normal Viva! Vamos cantar! Pequeno! 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 Grande! Grande! Pequeno! Pequeno! Grande! 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 Pequeno Pequeno Grande Pequeno Grande Pequeno